Eu queria pedir uma coisa, eu queria que apagassem todas as luzes, ficassem só os celulares, vamos acender eles todos, podem acender à vontade, abaixa essa ribalta aqui, olha que coisa maravilhosa, aí vamos pro espaço agora, agora vamos todos nós juntos, assim ó Complicada e perfeitinha, você me apareceu, era o que eu queria, que era só que eu, quando a noite ela surgia, meu reino se perdiu, meu amor, meu amor Complicada e perfeitinha Era tudo o que eu queria Quando a noite ela surgia, meu bem, você cresceu, meu namor é na folhinha É, Dinho, é acústico, mas não é nessa velocidade não, simbora aí! Que mulher ruim Dizem que entre sua cama eu não peito mais não A casa é minha Me diz Deus Me diz Deus, o que é que eu faço agora? Se encorreando desse jeito ela me tem na mão Meu filho aguenta Quem mandou você gostar Dessa mulher de paz Diz, da seis Dizem que — Dizem que — Quanto a noite ela surgiu de nada Você me apareceu, era o que eu queria, que era sua lei A Qual a noite ela surgia, meu bem, você cresceu muito Amém. E eu nem conheço que eu tenho A minha vida é a minha filha E eu não adianto eu ter que ir Com vida liberta e vergonha Pois que já apareceu Era tudo que eu devia E ela não acordou de ir Mas a coisa era mais bonita Eu nem conheço que eu tenho Meu amor é a flor de trás Ele faz em mim Eu me perfei de carro Você me apareceu Era tudo que eu queria Estrela da sorte Quando a noite ela surgirá Meu bem, você cresceu Meu amor é a flor de trás 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 Complicada e perfeitinha Você me apareceu Era tudo o que eu queria Estrela da sorte E quando a noite ela surgia Meu bem, você cresceu Meu namoro é na folhinha Mulher de face Você mesmo compõe a bomba Qualquer coisa que aumente a verde Bem maior que o sol E pouca gente sabe que na noite o frio É quente e a Deus acende Até sem gostar pra te enxergar o lençol Fazendo como tu É pena, eu sei Amanhã já vai me ar Se aguente Que lá vem chumbo quente Complicada e perfeitinha Você me apareceu Era tudo o que eu queria Estrela da sorte Quando a noite ela surgia Meu bem, você cresceu Meu namoro é na folhinha Mulher de face Quem mandou você gostar Dessa mulher de fases Complicada e perfeitinha Você me apareceu Você me apareceu Era tudo o que eu queria Estrela da sorte Quando a noite ela surgia Meu bem, você cresceu Meu namoro é na folhinha Mulher de face Põe o fermento, Põe as bombas Qualquer coisa que aumente a dese Bem maior que o sol Poica gente sabe que na noite é frio É quente e ardie Eu acendi Até cem nos dá pra te enxergar o lençol Fazendo um bobo É pena, eu sei Amanhã já vai me ar, se aguente E lá vem chumbo quente Complicada e perfeitinha Você me apareceu Era tudo o que eu queria Estrela da sorte Quando a noite ela surgia Meu bem, você cresceu Meu namorada foi minha Mulher de fases Cara, que lindo Aplausos Aplausos